A Paz do Senhor, hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Estou aqui pra orar, pra adorar o nosso Rei Jesus, o único digno de toda honra e toda glória. Convido a você pra cantar comigo os hinos aqui, ó, e da harpa, né? Também, junto, vamos ler um pouquinho a palavra e também entrar em oração. Meus irmãos, o caso está sério. Eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias, que está perto a vinda do Senhor. Tudo mostra que sim. Quando a gente pensa, ó, está acabando tal coisa, quando a gente vê, vem outra, né? Quando vai, a gente pensa, está se livrando daquela, vem outra coisa. Vocês vão de concordar comigo que a palavra diz que é apenas os princípios das dores. Gente, como é que a gente combate um combate, né? Em oração, né? Em oração, em jejum, em adoração. Estamos sempre assim, Jesus. Aos Teus pés, humildemente. E eu estou aqui, meu Senhor, pra pedir perdão pelas minhas fraquezas, pensamentos, pouca fé. Perdão por algumas vezes que eu não Te agradeci, que eu não fui grata. Peço que o Senhor, aleluia, que eu diminua e o Senhor Jesus cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas no meio do Teu povo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, no nosso canal, se inscreva, deixa um like, comente, compartilhe. Louvado seja Deus. Eu quero ler o Salmo 128. Apenas o primeiro e o segundo versículo, você depois lê o resto todo, né? Bem-aventurado, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ô glórias. Número dois e último. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será. Serás e te irá bem. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Feliz aquele que teme ao Senhor, né? Glórias a Deus. Eu quero cantar. O louvor da harpa, de número oito. Cristo, o fiel amigo. Gente, só nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é nosso companheiro. Um companheiro de todas as horas. Onde você pode contar com Ele, abrir seu coração, contar os seus problemas, as suas causas e tenha toda certeza e fé que Ele vai te abençoar. Ele vai te ajudar. Às vezes você diz, mas está demorando. Eu já pedi faz tanto tempo. Mas Ele está trabalhando em seu favor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Número oito. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, Ele só, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, Ele só, e nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro-guia. Ele só, Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não, não há, não, não há, nem mais humilde e mais benigno. Não, não há, não, não há, e nas lutas de cada dia. Ele só, Ele só, Ele só, ao pecador perdoar a anela. Ele só, Ele só, Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, Ele só, Ele só, e nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, glória a Deus, pois Ele é meu seguro-guia. Ele só, Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, nele só, nele só, mas sua glória me há repartido. Aleluia, glória a Deus. Dele só, dele só, e nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois Ele só, pois Ele é meu seguro-guia. Ele só, Ele só, Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, nele só, nele só, a noite enche de alegria. Ele só, Ele só, Ele só, e nas lutas de cada dia. Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro-guia. Ele só, Ele só, aleluias, glórias a Deus. O número 10, quero louvar também, o número 10 da harpa, eu te louvo. É o título, né? Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono és os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Oh, aleluia, coisa linda. Eu te louvo, eu te louvo, oh, Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, oh, remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho, que merece o louvo, que merece o louvo. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, eu te louvo, oh, Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, oh, remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom. Por sua graça tão imensa, glória a ele, ele é bom. Eu te louvo, eu te louvo, oh, Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, oh, remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória, dai ao Santo Espírito, a Deus trino nossa luz. Eu te louvo, eu te louvo, oh, Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, oh, remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glorificado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para todos sempre. Estou aqui, meu Senhor, estou aos teus pés, rei dos reis, médico dos médicos, dono do ouro e da prata, o grande eu sou, aquele que manda, aquele que pode. Aleluia, estou aqui, meu Senhor, aos teus pés. Quero te pedir pela saúde, a nossa saúde. Senhor, estamos doentes. Estamos quase todas as casas febril, tossindo, dor de cabeça, dor no corpo, Um desconforto aí abdominal, tossindo, nariz escorrendo, a imunidade é baixa, aumenta, Senhor. Aumenta a nossa imunidade. Jesus passa o bálsamo da cura nesse pulmão, nesses brônquios, fortalecendo, tirando a secreção, tirando a tosse, curando essa inflamação na garganta, essa dor de garganta, essa dor de cabeça, essa febre, a dor no corpo, a dor nos ossos, nas juntas. Jesus, esse desconforto abdominal, Jesus, onde esse vírus estiver, onde esse vírus dessa gripe nova aí estiver, nesse lá, Jesus, toca neles, toca nos teus filhos agora, toca em todos, Jesus, libertando eles desse mal, curando. Oh, Jesus, aumentando a imunidade, passa, meu Senhor, o bálsamo da cura. O Senhor tem poder, porque Cristo cura sim. Eu peço também, Jesus querido, teu filho, a tua filha que está com a pressão alta, com a glicemia alta, Jesus, com a infecção de urina. Jesus, essa pessoa em quem está, com refluxo, com problema estomacal, um desconforto muito grande, um problema sério aí intestinal. Eu repreendo todo o mal, todo o espírito de enfermidade. Em o nome santo de Jesus, o Senhor tem poder, Jesus. Aumenta, Pai, a fé da tua filha, a fé do teu filho, para serem alcançados, serem sarados agora. Oh, Deus bendito, Deus de poder e glória, esse coração com arreguia, esse coração inchado, esse coração crescido, esses problemas, Jesus, problema no sangue. Eu não sei, Jesus, onde é, a enfermidade aí do teu filho, da tua filha. Alcança eles com a tua misericórdia, curando e libertando de todo o mal. Aquele que se encontra com dor, com dor de cabeça, com dor de ouvido, de dente, dor de garganta, dor de estômago, dor no pescoço, no ombro, nos braços, coluna, nervo ciático inflamado, pés e pernas, joelhos. Jesus, eu repreendo toda a dor, em teu nome, oh Jesus Cristo, aquele que tem fé, aleluia, verás a glória de Deus. Passa, Jesus, o bálsamo da cura, curando e libertando os teus filhos. Eu peço também, Jesus querido, todo aquele que sofre uma depressão, a síndrome do pânico, eu repreendo, Jesus, a ansiedade, todo o mal causado pela depressão. Passa o bálsamo da cura, toca nela, Jesus, toca nele, curando e libertando os teus filhos de todo o mal, meu Senhor. Eu te peço, Jesus querido, o Senhor tem poder para curar. Abre a porta, Jesus, pros teus filhos que estão desempregados, com tantas contas a pagar. Jesus querido, eu te peço, Deus bendito, Deus de poder e glória, visita, meu Senhor, a minha vizinhança, eu repreendo toda a fúria, toda a armadilha do inimigo. Jesus querido, Deus bendito, Deus de poder e glória, abençoa os casais em contenda e confusão. Abençoa os teus filhos, tuas filhas que sofrem com problema de vício, que eles se encorajam, que eles se encorajem de ti, meu Senhor, para largar. A partir do momento que eles deixarem, o Senhor vai segurar na mão, eu creio e vai curá-los, vai libertar e salvar eles de todo o mal. Abençoa, Jesus querido, a vida da Ivoneide, abençoa o Jorge, abençoa a minha vida, louvado seja Deus. Toma a direção da minha filha, da vida da minha filha, do meu gerro, dos meus filhos, das minhas noras, dos meus netos e bisnetos. Cobre eles com teu sangue, Jesus, e os livros de todo o mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a minha mãe e toda a minha parentela. Abençoa, meu Deus e meu Pai, essa vida que ora comigo. Toma a direção, Jesus, dessas vidas que estão aí, Senhor, no meu canal, que acompanha esse vídeo de oração. Jesus, eu não sei o que eles precisam. Se é uma aposentadoria, se é uma criança, se é ter um filho. Eu não sei o que eles precisam. Se é uma porta de emprego. Jesus, eu te peço, encarecidamente, humildemente, atende, Jesus, os pedidos dos teus filhos. Escuta, Jesus, os meus pedidos de oração. E responde, continua respondendo, meu Senhor. Nas tuas mãos, entrego a minha vida, o meu canal, as nossas vidas, o nosso lar. Nos cobre com teu sangue, Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima oração. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.